O requerimento que nós protocolamos aqui, atendendo pedidos de algumas famílias, moradores da região do bairro Pieirinho, sofrem com a falta de segurança. A gente sabe que a Polícia Militar tem feito o possível e o impossível para atender a população, para atender aquela comunidade em si, que vem sofrendo muito com tráfico de drogas, assaltos. É um gargalo, é um problema que nós temos, eu vou usar essa palavra crônico, que envolve Pieirinho, trilho, enfim. O meu requerimento é justamente para construir uma base militar, próxima ali da empresa Alianda, saindo ali no finalzinho da enriquilagem, porque aquela população tem sofrido muito, muitos assaltos têm acontecido ali, muitas mulheres têm vindo, na vinda do seu trabalho, sai 22 horas, 22 horas e 30, os maridos ficam preocupados e já foram assaltadas naquele trecho ali. Essa demanda chegou ao nosso gabinete, solicitando isso à Polícia Militar, que tem feito um trabalho fantástico dentro das suas possibilidades para atender aquela comunidade. Não é só aquela comunidade, a gente sabe que a Polícia Militar tem que atender toda a Criciúma. Então aquela comunidade tem sofrido muito justamente porque o índice de assalto, de tráfico de drogas é um pouco maior. Música